Capítulo 36 a 37, inesperado. Surpresos com a visão, os piratas rapidamente pegaram suas armas. Você? Quem é você? Você é responsável por isso? Gritou o pirata na frente. De repente todos os piratas abriram caminho para seu capitão enquanto ele avançava. Suspiro. Os reféns que tínhamos capturado tão meticulosamente. Capitão. Matou todos eles. Aquele filho da puta. Embora você possa pensar que esse tipo de piratas havia perdido sua humanidade completamente, alguns deles ainda valorizavam a camaradagem. Asterisco boom asterisco. O capitão deu um soco no estômago do tripulante. O homem caiu no chão, agarrado à barriga enquanto caía. Saliva e um pouco de sangue jorraram de sua boca. Cala a boca. A fraqueza merece punição. Lixo inútil não merece viver. Virou-se para olhar para o homem mentiroso. Se você continuar tão fraco, talvez seja o próximo. Deu arrepios na maioria deles. Mas isso logo desapareceu. Afinal, eles não queriam sofrer o mesmo destino. Suspiro. Outro psicopata. Orgulho pensou enquanto observava os acontecimentos se desenrolarem. O capitão virou-se para o primeiro companheiro. O que você acha? Ele, ele. Gosto da dedicação dele à arte. Ele certamente é digno. Tr-H-A. Isso mesmo. Agora que você mencionou. Então ele olhou para o orgulho. O que você acha? Você gostaria de se juntar à nossa tripulação? O resto da tripulação não entendia o que o capitão estava pensando. Por que ele deveria recrutar o homem responsável pelo massacre? Afinal, era a própria tripulação que estava caída sem vida no chão. O orgulho olhou mais de perto para ele. Um vilão saído diretamente de um livro de contos de fadas. Capangas eliminados? Recrute o responsável. Traços psicopáticos? Absolutamente presente. Excessivamente confiante? Muito com essa atitude. O capitão estava na casa dos 40. Ele tinha cabelos pretos de comprimento médio, olhos negros e tinha cerca de 2 metros de altura. Com os braços estendidos e um sorriso radiante, ele calorosamente convidou Pride para se juntar a ele. Hum, não, nunca lhe passou pela cabeça. Quem poderia recusar uma oferta tão generosa? Afinal, o responsável pelo massacre também era um assassino a sangue frio. A sobrancelha direita de Pride arqueou. Deu um olhar irônico ao capitão. Vou passar. Talvez você seja o próximo a deixar esta terra para sempre. Sua risada se desvaneceu. Ele franziu a testa, sua expressão ficando mais séria no segundo. Sua perda, exclamou. Homens, vocês sabem o que fazer. Ai ai, capitão, gritaram os tripulantes. Com exceção de duas pessoas, todos marchavam em direção ao orgulho. Com as armas levantadas, seus passos ecoaram em uníssono. Ficou-se com a impressão de que se tratava de uma debandada. Pareciam furiosos. Alguns deles continuaram falando enquanto marchavam. Haverá um preço para suas ações. Enquanto isso, Pride teve que rir. Com exceção dos dois que ficaram para trás, o resto é fraco. Pateticamente fraco para ser exato. Não é sempre que eu consigo lutar contra piratas e liberar meu lado bestial. Acho que deveria aproveitar e ter mais experiência prática. Desceram ao orgulho como hienas. Seguiram-se golpes de espada após golpes de espada. Mas ele era hábil em evitá-los. Com um timing bem coordenado, a esquerda e a direita, sentiram falta dele por apenas alguns milímetros. O armamento não será necessário contra eles. Quando a primeira linha faltou, a segunda linha estava no ataque. Seguiram-se outros ataques. Desta vez, eram de armadores de machado ou que não usavam arma. O orgulho esquivou-se mais uma vez. Mas, desta vez, ele rebateu. Cada esquiva era seguida de um golpe no rosto ou um soco no estômago. Como pedras que haviam sido jogadas fora, eles voaram para longe. Eles são muito fracos. Isso é inútil. Asterisco boom asterisco. Com velocidade ofuscante, ele se moveu de um inimigo para o outro, atingindo-os com força no plexo solar. O único som eram seus gritos enquanto eram catapultados para longe. O capitão ficou impressionado com o orgulho. Ele parecia ser forte. Mas nada que o preocupasse. Trha. Ah, você realmente tem potencial. Você realmente quer desperdiçar tudo morrendo? Junte-se a mim e tudo isso será coisa do passado. Sorrindo largo e estendendo a mão, ele terminou de falar. Não. Não faz mal. Você pode inserir essa mão por via retal no seu primeiro companheiro. Un. Kobe. Faça-o sofrer pelo que disse. Ele. Você não precisa me dizer duas vezes, disse Kobe, estendendo os braços e caminhando até o Pride. Kobe sorriu amplamente. Ele estava agora a poucos metros de distância do Pride. Ash é visivelmente mais forte do que o resto deles. Un. Não parece que ele está usando nenhuma arma. Orgulho pensou ao examiná-lo. Asterisco boom asterisco. Ele estava se aproximando do Pride com uma velocidade notável. Asterisco oba oba asterisco. Asterisco oba oba asterisco. Golpe após golpe se seguiu, mas Pride os contornou com maestria. Ele cerrou o punho e deu um soco no estômago do vice-capitão. Asterisco se estira asterisco. O pirata deslizou para trás alguns metros. Antecipando-se ao ataque, cruzou os braços, tentando minimizar os danos. Nada mal. Havia muito poder por trás de tudo isso. Seu sorriso desapareceu. Vamos levá-lo a um nível mais alto. Asterisco boom asterisco. Pride ficou um pouco surpreso. Não é visível, mas isso certamente é armamento aqui. O orgulho mais uma vez estava sob ataque. Sem ativar os seus, resistiu. A troca de golpes gerava ruídos altos. Desta vez, o Pride foi adiado. Será que o aqui multiplica a força por uma quantidade tão imensa? Mesmo no estágio mais baixo, ou porque sou eu que sou empurrado para trás nessa luta? Ou ele é apenas fisicamente forte? Pride olhou primeiro para Kobe, depois para o capitão. Como alguém desconhecido do paraíso pode usar aqui? Eu nunca ouvi falar deles antes. A não ser que sejam do novo mundo. Não, eles nunca teriam qualquer chance de sobrevivência lá. Se ele puder usar, estou curioso para ver do que o capitão é capaz. Kobe viu sua chance e atacou mais uma vez. Apenas alguns centímetros separavam Kobe do orgulho. O orgulho suspirou. Um usuário aqui incompleto também não me serve de nada. Asterisco oba oba asterisco. Pride virou a cabeça ligeiramente para os lados. O punho direito de Kobe passou por seu rosto. Antes que Kobe tivesse a chance de reagir, um punho coberto de preto bateu em seu estômago. Asterisco boom asterisco. Ele foi arremessado para longe em uma velocidade assustadora. Chegou a passar pelo capitão. O capitão olhou para trás. Seu primeiro companheiro estava à vista. Em seu estômago havia um soco de punho visível. Sangue escorria de sua boca e ele estava inconsciente. Tr-H-A-A. Agora você realmente me irritou. Você tem potencial. Admito isso. Mas você me deu muito trabalho e eu preciso fazer você pagar por isso. Ele pisou em direção ao orgulho, parecendo irritado enquanto falava. Este último tinha um sorriso no rosto. Ele estava feliz por ter conhecido alguém forte. Alguém que pode até fazê-lo suar um pouco. Ha ha, eu gostaria de ter a sua confiança, eu realmente tenho. Orgulho disse rindo. Isso pode ter atingido um ponto dolorido. Depois disso, ele não se interessou mais em conversar. Ele imediatamente entrou em um ataque contra o Pride. Asterisco boom asterisco. Ele é rápido, era o pensamento de Pride. O capitão não hesitou. Disfarçando-se de aqui armado, ele atacou Pride, e golpe após golpe seguiu. Um golpe atrás do outro foi trocado. Como resultado, o chão rachou e as árvores quebraram. Ele não é de forma alguma comparável ao resto do seu grupo. Seu aqui também não é de forma alguma fraco. O paraíso está repleto de usuários aqui? Asterisco sócios asterisco. Pride evitou outro golpe e recuou ligeiramente. Un, definitivamente vale a pena tentar. O orgulho fechou os olhos em resposta. Preciso sentir ainda mais, além de apenas uma intuição do próximo passo. Em seguida, entrou em completo estado de introspecção. Ele não se concentrou em mais nada, e assim sua concentração atingiu seu máximo. Seguiu-se o assalto. O orgulho sempre os evadiu. O capitão pirata parecia estar sempre um passo atrás. E continuou assim por alguns minutos. Chega, gritou irritado. Asterisco boom asterisco. O chão estava em frangalhos devido à mudança repentina de peso, porque ele estava trocando uma parte de cada vez. Ele era um usuário de frutas do diabo. Ele manteve sua forma humana. Mas a cada segundo que passava, ele cambaleava para uma dimensão mais alta. Presas surgiram. Todo o seu corpo estava agora coberto de pelo amarelo escuro com manchas pretas. Havia muitos outros pequenos detalhes, mas essas eram as principais características. Ele se transformou em um híbrido, uma mistura dos dois traços. Parte humano, parte besta. O orgulho abriu os olhos brevemente. Ele viu que o inimigo havia completado sua transformação. Agora ele era enorme, e sua armação era muito mais larga do que antes. Ele agora está significativamente mais forte. O Hun. Após um exame mais minucioso, ele descobriu que a forma lhe era familiar. Não é o gato-gato-fruta modelo, leopardo? O fruto do Zoan que Rob Luke-Ci vai possuir em um futuro distante. Um que pertence à mais fraca das variedades de Zoan. Rob Luke-Ci, por outro lado, tinha um enorme talento. Ele conseguiu mostrar que não é o fruto do diabo que importa, mas como o usuário usa. Ele realmente conseguiu tirar o máximo proveito da fruta. Depois que Pride clareou seus pensamentos, ele fechou os olhos novamente. O capitão ficou furioso sem acreditar. Você não está surpreso, o que significa que você sabe sobre os frutos do diabo. Seus olhos tinham literalmente virado um vermelho carmesim. Mas me desrespeitando em fechar os olhos e não me levar a sério, você vai pagar por isso. Por um momento Pride ficou atordoado. Ele é capaz de usar aqui de armamento. Mas não sabe que estou me concentrando em meu aqui de observação de olhos fechados? Era como se alguém acendesse a luz. Sua boca lentamente se transformou em forma de ó. Espere, espere, espere. Só há uma explicação para isso. Ele não sabe nada sobre aqui seus tipos. Ele provavelmente adquiriu armamento aqui intuitivamente, como uma resposta a uma emergência. E depois refinou-a ainda mais. Asterisco boom asterisco. Ele se aproximou de Pride com força explosiva. O orgulho continuou a confiar em sua intuição e instinto. No entanto, sua avaliação da velocidade do adversário foi um pouco diferente. Isso fez com que ele demorasse a prever o que aconteceria. E o resultado foi um golpe no estômago. O orgulho foi detonado, levando consigo algumas árvores. TRHA. Serve direitinho. Ele não conseguiu se esquivar do golpe. Mas ele ainda foi capaz de revestir a área afetada com armamento aqui. Asterisco TRK TRK asterisco. Libertou-se dos fragmentos de árvores soltas que estavam deitados sobre ele e levantou-se. Mais uma vez. Sei que posso fazer melhor. Ver o orgulho surgindo foi uma surpresa para o capitão. Foi definitivamente um acerto direto, ou assim ele pensou. Pessoalmente, ele não gostaria de levar um golpe como esse. Como seu oponente poderia dar de ombros tão facilmente? Asterisco boom asterisco. De novo. Ele correu para o orgulho. Com uma tremenda velocidade, ele bateu nele. Orgulho ainda tinha fé em sua observação aqui. No entanto, a velocidade do adversário aumentou demais. Pride podia prever cerca de três golpes quando o capitão já tinha acertado cinco. Com isso, passou a sofrer cada vez mais com os ataques. Ele sofreu várias combinações de socos e brilhou novamente. Asterisco boom asterisco. Mais uma vez, o Pride acabou muito longe. Mais uma vez, ele conseguiu se libertar dos escombros e se erguer. Desta vez, ele abriu os olhos e usou a mão direita para enxugar o sangue, que escorria pelos cantos da boca. Concentrado, ele olhou para a criatura híbrida, que fazia um som alto cada vez que se aproximava dele. Suspiro. Eu não fiz nenhum progresso mesmo depois de estar em uma situação como essa e levar muitos golpes. É apenas uma teoria minha, mas acho que a falta de progresso se deve ao fato de eu ter correspondido mais ou menos minha força à do adversário. Eu provavelmente preciso estar em uma situação realmente de risco de vida para progredir rapidamente. Fingir estar numa situação destas não é muito benéfico. Com um largo sorriso a fera se aproximou do orgulho. O orgulho riu. Em seguida, ele soltou a quid de seu conquistador e um brilho negro se espalhou. O animal também foi afetado. O ataque repentino pegou de surpresa. Ele cambaleou por um momento. Mas ele segurou no chão com uma mão. E em pouco tempo ele foi capaz de suportar o impacto e recuperar a compostura. Você também é um usuário de frutas do diabo? Perguntou perplexo. Gesticulando com o indicador, Pride respondeu, sorrindo. Vem cá. Talvez você descubra. Ha ha ha. Eu vou te atormentar até a morte. Asterisco boom asterisco. Ele estava acelerando ainda mais. Com um tremendo impulso, ele se aproximou do Pride novamente. Seis metros. Cinco metros. Quatro metros. Asterisco sovocha asterisco. Uma esfera roxa tirada do Pride. Havia apenas alguns metros entre eles. Mas antes que a fera tivesse a chance de agarrar qualquer coisa, ele foi violentamente empurrado para o chão. De alguma forma ele conseguiu resistir. Mas isso pegou de surpresa e ele perdeu a compostura e o ímpeto por um momento. Como resultado ele foi atingido no estômago com um punho, revestido de armamento aqui. Antes que ele percebesse, ele estava a quase cinquenta metros de distância. Havia uma óbvia marca de punho cerrado em sua barriga. O sangue escorria do canto da boca. A greve foi tão repentina que ele nem teve tempo de se proteger. Muitas coisas passaram por sua mente enquanto ele se deitava sob os escombros. O que aconteceu? Que tipo de poder era esse? Faz muito tempo que não sinto tanta dor. Posso realmente vencê-lo? Parece que ele está brincando comigo. Devo fugir? Não seria melhor. Eu sempre posso remontar uma equipe. Mas se eu morrer, estarei morto por toda a eternidade. Era tão silencioso quanto a morte. Apenas os passos de Pride eram audíveis. Apenas alguns metros separavam os dois. A fera tinha decidido. Asterisco sovocha asterisco. Quando ele estava prestes a escapar, parecia que uma tonelada de peso estava pesando sobre ele. Com cada grama de força que conseguia reunir, ele se preparava. O orgulho desembanhava sua espada, Tengoku no Sikiri. Asterisco sochos asterisco. Asterisco sochos asterisco. Ele executou dois golpes laterais com excepcional rapidez. Aproximando-se da fera estavam dois golpes voadores roxos. Essa foi a sua barra de gravidade. Um ataque que ele havia aprendido, mas raramente usado. Na verdade, foi um ataque muito poderoso e eficiente. Halia. O capitão foi atingido. Ele instintivamente soltou um grito. O especial de seu gravity slash era que quando havia contato físico, o ataque pressionava a área afetada. E como era o seu corpo, sentia uma dor imensa. Agonia como corte em seu corpo, fazendo com que seus órgãos internos fossem espremidos juntos. Uma verdadeira técnica de tortura. Esta é a primeira vez que o Pride usa esse ataque contra um ser humano. Ele está longe de ser fraco. Tenho a sensação de que uma luta entre ele e Luffy, que acabou de terminar seu treinamento sob o comando de Heilig, seria bem próxima. Além do Gear 4, ou seja, o orgulho estava agora à sua frente. A besta permaneceu de 4, apoiando-se com seus antebraços. Estava sangrando e coberto de feridas. Olhava-o com os olhos vermelhos de sangue, cheios de ódio. Suspiro. Coitado. Infelizmente, ele ainda não conseguiu aprimorar tanto seu armamento aqui. Sob estresse ou pânico, ele não consegue ativá-lo tão facilmente, eu acho. Por que mais ele teria ficado tão indefeso quando eu o acertei com meus tapas? Orgulho pensou enquanto erguia sua espada. A espada desceu. Seu. Espero que você e todos os seus parentes apodreçam no inferno por todos os eternos. Asterisco baque asterisco. Sua cabeça caiu no chão antes que ele pudesse terminar sua sentença. Não se preocupe. Eu me juntarei a você no inferno quando eu morrer.